E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal M Clash, bora fazer um Daily Push? Hoje eu vou jogar com esse Logbait aqui, com essa gracinha, dá uma olhada que legal que a Supercell trouxe na loja, quero mostrar pra vocês, eu gosto quando acontece isso, ó, Terremoto e Barril de Bárbaros, as duas cartas que eu estou querendo, tanto a Épica como a Rara, lógico que eu comprei as duas, né? Deixa eu ver se tem algo pra estar doando, galera, é o seguinte, nos dois vídeos anteriores a este, eu comentei com vocês que se algum inscrito quisesse me ajudar na questão do Royal Pass, eu ia enviar o meu link, eu ia enviar o meu link, né, como convite de amizade e a pessoa ia me ter na lista de amigos, e sim, é verdade, é isso mesmo, mas deixa eu especificar aqui um pouco melhor, se a pessoa me ajudar com o Royal Pass, eu vou enviar o meu link, em troca da ajuda que a pessoa me deu, a pessoa me deu o passe real de uma temporada, beleza, eu vou ficar na lista da pessoa por uma temporada, assim que a temporada resetar, aí eu removo. Por que eu vou fazer isso, galera? Porque, vamos supor que cada mês tem um inscrito diferente que me ajude, aí como é que eu vou adicionando todos, 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 vai chegar uma hora que não vai mais ter mais vaga, né, galera, eu vou ter que excluir. Então, o que eu vou fazer? Se o cara me ajudou com uma temporada, eu fico na lista de amigos dele pela aquela temporada toda, quando ela reseta, eu removo. Assim, eu consigo dar rotatividade e sempre vai ter vagas para os inscritos. Ah, mas eu quero ter você o ano inteiro na lista de amigos, né, amiga? Eu não quero por um mês. Beleza, é só a pessoa me ajudar ali todo mês, que aí eu vou enviando de novo. Como vocês sabem, os youtubers grandes, os youtubers maiores, eles têm, no canal do YouTube deles, eles têm a opção de receber doações em live, eles têm a opção de, eles ganham dinheiro com as visualizações e também com os likes, e eles também têm um recurso no canal que é, torne-se membro patrocinador. Aí, o cara, o inscrito que quer se tornar membro patrocinador, ele assina ali todo mês, ele paga uma taxa todo mês, como se fosse uma mensalidade mesmo, né, galera? Fora o recurso também que a Supercell trouxe dentro do jogo do Clash Royale, que é a questão de apoiar o seu youtuber favorito. Você vai lá na loja e coloca o código, eles também têm isso e eu não tenho nem recursos no YouTube de doação para que os inscritos se tornem membros. Eu não recebo por likes, nem por visualizações, porque o canal é pequeno e eu também não tenho o recurso dentro do jogo para me apoiar na loja. Então, galera, essa é uma forma de vocês estarem me apoiando com a questão de gift card aí, entrando em contato comigo no Messenger, lá no Facebook, passando o código lá, eu consigo resgatar o gift, comprar, e aí eu vou colocar na lista de amizade. E, como eu disse, quando resetar a temporada, aí eu tiro da lista de amizade. Ah, mas eu quero ter você. Você vai ajudando todo mês, como se fosse um torne-se membro ou torne-se patrocinador do canal, como os youtubers maiores têm esse recurso. É como se fosse mais ou menos isso, tá? Só para esclarecer para vocês como é que vai funcionar, beleza? Então, vamos parar de falar um pouquinho, vamos para as batalhas. Eu vou jogar de log bait hoje, tá? Esse log bait de príncipe para típico. Vamos ver se a gente vai pegar muito domadora de cordeiro, já que ela recebeu o bust, né? Vamos lá, vou mandar aqui um joia e vamos lá. Vamos trollar um pouco com os remotos também, galera. Eu que estou jogando com a torre do Gaara aqui, não sei se vocês notaram. Eu vou com o meu príncipe de frente. Vou rolar também uma troncada, porque não vai dar tempo, ele vai bater na torre junto. Então, eu já vou gastar aquela troncada marotes. Vou pôr uma princesa aqui na lenda oposta, só para ficar batendo nessa lápide. Ele não deixou, ele foi esperto. Esse bárbaro já está morto. Deve ser cemitério, né, galera? Pelo jeito, lápide e tal. Beleza, espero que ele não tenha o Poison, né? Vou proteger as meninas aqui com o príncipe. Eu ia jogar atrás, mas eu acho que ele ia puxar, contornar. Resolvi jogar na frente. É cemitério, galera. Dificilmente a gente vai vencer isso aqui. Bem complicado encarar cemitério. Meu louco para pegar aquele Baby Dragon na foguetada, galera. Vou pôr aqui atrás, ó. Quem sabe ele não coloque o Baby Dragon lá. Ele pôs o Dark. Lembra! Tem marco! Tem marco! Tem marco! Vai pôr a lápide de novo A lápide é muito OP Contra o príncipe né galera Ela defende demais Defende demais Não vou deixar o Baby Dragon Entrar aqui não Olha o tronco Na lápide Agora sim eu joguei um pouco pra trás Ah ele usou o tornado Errou o barril Hum galera agora doeu hein Agora doeu Vou ciclar foguete lá Porque senão Vocês estão ligados Nossa Olha esse Baby Dragon Ao invés de ele mirar o príncipe Ele bateu no Ele bateu no Goblin com dardos Que sacana Beleza Beleza conseguimos vencer Eu tô tendo bastante trabalho Jogando contra esse deck de X-Bow Nossa tá muito chato de enfrentar Ele fica ciclando veneno na X-Bow Ali pegando a torre Tá bem chato mesmo Agora com o Logbait já É difícil mas Dá pra se virar melhor né Também o cara tava bem na passiva né Usou o cemitério uma vez só a partida toda Caramba hein Comecei sem o Não consegui evitar Comecei sem o foguetão hein Eu acho que a gente vai dar mais dano do que ele Pelo que eu tô vendo aqui É isso mesmo Bom vamos mandar isso aqui pra ele Nossa Caiu a torre galera Fazer assim então Dá uma trollada com os emotes Ficar esperto Que o balão é sempre perigoso né Vou rotacionar nosso deck Nossa ainda bem que o príncipe Eu ia abrir a boca falando Ainda bem que o príncipe ficou vivo Agora o bicho vai pegar galera Agora o bicho vai pegar Eu vou me aproveitar do fato dele ter jogado a flecha Eu vou colocar pra Tiff e Pra Tiff e Barril lá Vamos ver o que ele faz A gente sabe que ele tem a bola de fogo né Mas Ele já tá com a flecha na mão agora Ah balão Que que é isso hein Que que é isso hein galera As tuas flechas folks Eita 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 Vamos mandar um beijo do príncipe galera Porque em suma Quem fez esse regaço todo foi o príncipe Dominique galera Olha que nome sensacional Dominique Vai ser o nome do meu filho galera Do meu próximo filho Dominique Beleza Se eu vencer mais uma Se a gente vencer vai dar pra pegar essa fichinha épica aqui Cruzem os dedos aí pra me ganhar as três no vídeo Vocês sabem que no canal M Clash É tudo na íntegra né galera Não tem corte, não tem nada disso Tudo na íntegra Cavaleirinho Pode ser tanta coisa né Cemitério Ice Bowl Nossa Se o príncipe tivesse sal A princesa Aí estaria perfeito hein Se ele tivesse sal A princesa Estaria perfeito Vamos com o nosso Barrilzinho da maldade lá Aqui é outro cemitério galera De novo Não é né Acho que é outra coisa né Ah ele vai levar minha princesa hein Não, não levou Tá bom Ah Nosso barrilzão lá Tem um barrilzinho de bárbaros Beleza Ele tem o poison né Pessoal ó Vou abrir com o dardos Por enquanto Imaginei que ele fosse por poison Vai rolar o barrilzinho de bárbaros Vai rolar o barril de bárbaros Talvez E as vezes Isso A Doom Pode ser E as vezes Em parece Tope Tempo elo Tempo 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 era cemitério mesmo esse tempo todo começar a ciclar o nosso foguete vamos mandar um beijo do príncipe aqui pra ele rolar nossa troncada marotes só o tronco foguete lá eu levo galera fechamos com três vitórias vamos finalizar pegando a fichinha épica aqui maravilha se eu não me engano eu tô com dez fichas épicas então deixa eu lá bugar uma não peguei coisa nenhuma tava enganado nossa quanto faltou? faltou dois troféus galera pra eu pegar dois troféus então eu acho que vou pegar eu não vou tá nem gravando nem em vídeo bom tudo bem então é isso aí vamos dar uma olhada nas matchmaking o log bait tá nesse começo de temporada tá funcionando muito bem né como vocês podem ver ó como eu disse no canal não tem corte não tem nada tudo na íntegra primeiro pegamos o Saveige aí com o cemitério da maldade o cara joga bem chegou na Royal pegamos depois o Dominique esse nome sensacional gigantão e foram dois cemitérios então galera ó nada de domadora de cordeiros eu achei que eu ia pegar um pouco mais domadora de cordeiros pelo fato do do bust né de deixar ela no level 13 aí mas tô pegando pouco é complicado porque ó veja o meu caso por exemplo não sei se é o de vocês também eu acredito que seja né não adianta nada passar a domadora pra um level alto e não ter as outras cards porque assim os melhores decks de domadora de cordeiros são os decks de P.E.K.K.A. e também Bridget Spam com Lenhador e Arqueiro Mágico e eu não tenho nem Lenhador nem Arqueiro Mágico bem upado eu não tenho deck de P.E.K.A. bem upado então não adianta nada o bust da domadora a não ser que eu coloque ela num deck um deck nada a ver com outras cartas que eu tenho upado por exemplo eu vou encaixar ela aqui no Logbait porque essas são as cartas que eu tenho upado é o caso de vocês também vocês também passam pela mesma coisa que eu porque não tem como é que nem eu falei os melhores decks são de de P.E.K.K.A. e Bridget Spam com Arqueiro Mágico usando a domadora e eu não tenho essas cartas upadas então o bust da domadora acaba não servindo pra mim vamos por assim dizer diferente do bust por exemplo da Firecracker da temporada passada porque ela não é uma win condition né ela é uma carta suporte então você encaixa em vários decks diferentes mesma coisa vou dar um bust no Lava Round eu não vou poder usar porque eu não tenho Balão upado eu não tenho Baby Dragon eu não tenho Servinhos eu não tenho Mega Servo então eu não vou poder usar não tenho um deck aéreo upado então quando a carta suporte com uma Firecracker aí sim você encaixa em vários decks mas nesse caso aqui não serve muito bom eu vou ficar por aqui Logbaitzinho funcionando muito bem aí os amantes de Logbait estão por aí uma galera Max Araújo Marcelo Augusto acho que também o Luiz Henrique acho que usa Logbait mas ele usa o tradicional se eu não me engano também Cauê França acho que ele comentou em algum lugar que ele usa Logbait quero mandar um salve especial aí pro Gabriel Fla Gabriel Fla forte abraço Gabriel tamo junto meu querido escreve aí embaixo qual deck você usa escreve se você está usando a domadora aí com o bust vamos tergiversar escreve um pouquinho aí nos comentários beleza valeu galera vou ficar por aqui amanhã a gente se vê no canal às seis e meia da tarde dezoito e trinta vídeo novo a gente conversa um pouco mais beleza vou ficando por aqui fiquem bem se cuidem estejam todos com Deus tchau 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 tchau